Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, eu não acredito que eu aceitei um desafio desse que é a Nina Secrets escolheu a ordem, escolheu a minha maquiagem. Pra quem não sabe, a Nina Secrets criou um filtro no Instagram na qual ela decide o que você vai usar ou não na maquiagem, qual tipo de produto que você vai usar. E eu achei sensacional, resolvi super topar pra tentar fazer aqui com vocês e decidiu o que ela escolheu pra minha maquiagem. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Juliana Costa, sou do canal e do blog Segredos da De Costa. Peço que você já se inscreva neste canal aqui pra ajudar a chegarmos a 10 mil inscritos esse ano. É a minha meta, né? Vamos ver se até o final do ano eu consigo chegar. deixar o seu like aqui embaixo também porque é muito importante pra mim e ativar o sininho das notificações. E agora vamos lá, gente. Vou explicar pra vocês como que vai funcionar. Eu não tinha como gravar os stories em um celular e gravar o vídeo no outro pra fazer ao vivo com vocês aqui quais foram as escolhas. porque o meu celular, esse aqui ó, que é um J5, os stories simplesmente estão sem condição, zero condição de usar ele pra gravar stories. Fica tudo bugado, tudo ruim. E eu uso o celular do Maicon pra poder gravar. E então quando eu fiz a enquete não tinha como eu fazer isso aqui, gravar e fazer a enquete por ele porque ficaria muito ruim. Só pra avisar porque vocês vão assistir assim, o story mostrando o que foi escolhido e logo em seguida eu fazendo. Beleza? Eu anotei já a ordem aqui do que quero, já separei os produtos. Agora, sem ficar enrolando, bora lá. O primeiro item a ser escolhido foi a base, que é essa aí, ó. Música E agora que vocês viram, foi escolhido então a base rebocão, eu resolvi usar a base da Ruby Rose. Essa aqui, a Soft Matte, na cor Nude 4. Como ela é uma base bem rebocão, eu vou usar ela. E assim, gente, o passo a passo do vídeo vai ser acelerado pra ele não ficar tão longo, beleza? Música Pra mostrar pra vocês a diferença de um lado pro outro, de que a base ela é bem rebocão, ela cobre praticamente tudo. É uma base que eu amei testar, amei usar e eu fiquei até arrependida de ter guardado ela por tanto tempo assim. Ela tá um tom mais claro, aquilo que eu falo pra quem me acompanha. Se você caiu aqui pela primeira vez, eu vou explicar. Esse aqui é a minha tonalidade correta, porém essa tonalidade é depois de alguns dias na cachoeira, entendeu? Então, vai na cachoeira, pega assim um bronze e daí fica diferente da impressão que a base tá errada, mas não está. Essa aqui é a minha tonalidade certa. E é isso, então eu vou aplicar agora no restante do rosto e a gente já vai pro próximo item. Pronto, apliquei desse lado, gente. Só esqueci de avisar vocês que a única coisa que eu já fiz pra adiantar, porque não tinha no passo a passo, era a sobrancelha. Então, eu dei uma preenchida no sobrancelho porque a minha é muito falhada. E agora vamos para o corretivo, que a escolha foi essa. Música Escolhido o corretivo, então vai ser um corretivo líquido. Eu vou testar um aqui pela primeira vez com vocês. É esse aqui, ó, da Louis Ansi. Ele é na cor... na cor 02. Então, vamos aplicar ele. Música Corretivo devidamente aplicado, nós vamos agora para o próximo passo, que a escolha foi essa. Temos a resposta do pó. Vai ser um pó solto. Vamos usar esse aqui da Ruby Rose, que é o Matte Touch. Eu gostei muito dele. Esse é na cor Medium Neutral 2. Vamos dar um pouquinho de cor aqui pra essa pele, porque tá muito branca. A cor dele, ó. Ele tem um tonzinho. E vamos aplicar aqui. Música E agora vamos aqui espalhar esse pó pelo rosto. Ops! Música Tem uma notícia muito triste pra vocês. Olha o próximo. Música Não podemos usar contorno. Ainda bem que o pó tinha um pouco de cor, pra dar uma tirada daquele branco que ficou. Pelo menos o pó ajudou um pouco. E agora o próximo é esse. Música Um blush chinelado do jeito que eu gosto. Vou escolher aqui... vou escolher não. Já escolhi um blush que faz... eu acho que um ano que eu não uso. Inclusive tem até falando sobre ele no vídeo... nesse vídeo aqui que eu vou deixar nos cartões pra vocês. Cartões... nesse aqui. Nesse aqui. Então vai ser esse blush aqui, ó. Tá de ponto cabeça, gente? Tá de ponto cabeça. Esse blush aqui é da Mary Kay. Esse aqui é o nome dele. Olha a sorte que eu escrevia. Na época que eu vendi eu escrevia aqui na tampa. Rippy Watermelon. Melon. Esse nome mesmo. Esse aqui, ó. Vamos com ele. Um blush chinelado. Bora caprichar aqui. Música Blush chinelado com direito aqui pra chuchar o produto no rosto. Vamos para o próximo, que é esse. Música E o iluminador, cheguei. Escolhido foi esse da Mahave. Está de ponto cabeça de novo. Esse aqui, ó. Da Mahave. Esse é na cor rosê. Ele é muito perfeito, gente. Vou aplicar aqui com o dedo. Olha. Vai até estourar ali. Senhor, iluminador, cheguei. Junto com o blush rosa aqui. Gente, deve estar uma maravilha, né? Ai, senhor. Nossa, ficou muito rosa esse blush. Realmente, eu chinelei esse negócio aqui, gente. Socorro. Eu esqueci do quão potente esse blush era. Eu falei, né? Quanto tempo que eu não uso ele. Eu esqueci da potência dele. Estou parecendo aquelas bonecas. Só tem blush. Olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Depois a gente conserta isso aqui. E o próximo é esse que vai aparecer aí. Música Sombra colorida. Yes. Eu amo sombra colorida. Amo. Amo muito. É muito bonito sombra colorida no olho, gente. As palhetinhas. Se eu pudesse, eu tinha muitas palhetinhas de sombra colorida, porque eu sou apaixonada. E a escolhida vai ser nada mais, nada menos do que uma que eu amo. Inclusive, tem resenha também. Eu vou deixar nos cartões. Acho que esse lado aqui, ó. Os cartões. Que é essa aqui da Dermosa. Pensa numa palheta perfeita. Ela é perfeita. Ela não tem defeito, praticamente. Ela, pelo menos os tons que eu já usei dela, me surpreenderam. Essa aqui é na cor B. Na cor B. Ela tem uma variedade de cores gigantescas. E a pigmentação é maravilhosa. Então, vamos com ela aqui. Não vou explicar o passo a passo da sombra dessa vez. Só vamos fazer. Tchau, tchau. Gente, o que foi lá dessa maquiagem? Eu tinha em mente uma coisa. Eu fiz outra totalmente diferente. Que eu super amei o resultado. Eu ia fazer uma coisa entre rosa, amarelo. Por isso que eu comecei pelo amarelo. Eu falei, não, vou testar algumas cores. Que eu ainda não gravei. A minha mão suja. Ainda não testei, assim, antes, sabe? Tipo, só fiz um swatch e não apliquei no olho. O amarelo eu já tinha usado. Mas esse verde... Que coisa linda! Eu usei, então, esse verde. Esse verde aqui. Esse aqui embaixo. E esse aqui no cantinho aqui. Pra poder fazer esse ponto de luz. Eu estou apaixonada. Eu vou aproveitar. Vou até pegar o mais clarinho aqui. Pra dar uma iluminada aqui nessa sobrancelha. E, gente, o que é isso? O que é essa palheta? Ela é perfeita. As cores são muito pigmentadas. Muito. Eu estou, assim, boquiaberta. Eu achei que não seria pigmentado, assim. Principalmente esse verde. Que cor bonita. Não é um verde... Cocô. É um verde abacate. Sei lá. É bonito demais. Olha aqui. Como é que ficou? Caramba. É perfeita. Perfeita essa palheta. Perfeita. Zero defeitos. E agora vamos para o próximo passo. Que é esse. Infelizmente, não vamos ter delineador. Ah, que triste. Ia ficar tão bonito nessa make. Enfim, vamos para a próxima escolha. Escolha feita. Então, máscara para cílios. No lugar de cílios postiço. Eu vou usar esse aqui da M... Não, da P&W. Taurão de ponta cabeça. Nessa parte aqui, ele é a longa, né? Deixa os cílios longos. E desse lado preto aqui, é a parte que dá volume. Então, bora aplicar. O branco alonga e o outro dá volume. Gente, essa máscara de cílios, eu esqueci o quanto ela é boa. Ela é muito boa. Não precisa nem de cílios postiço. Olha aqui embaixo como que ficou esse volume. E ela não deixa o seu cílio tudo grudado. Ela deixa separadinho, sabe? É muito bom. Agora vamos para o próximo, que é esse. Essa é a opção de batom que caiu. Ainda bem que caiu um nude, assim, né? Para ficar mais discreto. Porque eu não saberia o que queria combinar com essa sombra verde. Sinceramente, eu iria torcer muito para cair no nude. E eu separei algumas opções aqui. Quem me acompanha sabe que eu não sou muito chegada a batom nude. Eu não curto muito. Então, eu tenho poucas opções aqui, vamos dizer, nesse sentido de nude. Olha, tem esse da Luzi. Ele é um nude, mas ele é rosado. Já não... Acho que não iria combinar tanto, assim, com a make. Vamos ver. Tem esse aqui da Vulti, que é o Basic. A outra opção é o Color Boost da Essence, que tem resenha aqui também para vocês. E tem duas amostras que veio numa comprinha que eu fiz na Mauro Biju. Vieram duas amostras, gente, eu não sei nem qual marca que é. Mas eu só sei que é um Lip Gloss. E a cor, não sei nem a cor para dizer para vocês, não sei a marca, nada. Eu sei que ele veio de amostrinha lá, de brinde. E eu acho... Eu não sei qual ficaria mais legal. Eu acho que eu vou usar esse Color Boost aqui, ó. Ah, eu vou usar esse aqui da Essence, gente. Eu vou usar ele, aplicar ele. Porque eu acho que vai ficar mais discreto e vai dar um destaque mais para o olho e não para a boca. Apliquei. Eu acho que combinou. Gostei. Porque ele não tirou o destaque da sombra, mesmo ele sendo, assim, uma coisa mais brilhante. Enfim, a Nina Secret escolheu a minha maquiagem e fiquei muito feliz com o resultado final. Sério, gente, eu juro para vocês, eu não achava que eu iria apelar para essas cores. Eu tinha uma outra coisa totalmente em mente. Eu tinha totalmente... Eu tinha uma outra coisa totalmente. Não sei, gente, a ordem certa. Eu tinha algo em mente e não saiu aquilo que estava na minha mente. É sempre assim, eu pego uma sombra colorida para trabalhar com ela. E isso é uma coisa totalmente diferente. E eu sempre gosto do resultado. Isso que é bom. Pelo menos eu gosto, né? Quero ver o dia que eu não gostar. Eu vou ter que tirar tudo e fazer tudo de novo. Mas, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aqui para mim um comentário. Qual foi o item daqui que você tem costume de usar? Se você gostou da maquiagem, seu feedback é muito importante para mim. Seu comentário também é muito importante. Peço também que você não saia sem deixar o like, porque o like ajuda bastante. E que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Dá uma conferida aí embaixo, porque o YouTube tem o costume de tirar a inscrição. Então dá uma olhada para ver se o botãozinho está vermelho. Se ele estiver vermelho, você clica nele e vai aparecer a opção de sininho do lado que você também já ativa a notificação. Então é isso, gente. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau! I am not afraid anymore Standing in the eye of the storm